Vem cá, me está a rachar O reino que se dança não é que se está a bater Me está a DJ, levanta o sonho Pois quero me perder no teu ato Tenho lá de cá para te contar Se eu te tenho nada, eu fico em um ar A mim com voz, então você tem a nada Fica a serra lá Não raci-la, não vamos ver lá O sol está bom, deve ir para te achar Deixa lá dentro, deve ir para rachar lá Encontre em mim Já me encostar na voz Que senti o cor Já perdí, já pegou na voz Hoje sou linda, vou Já me encostar na voz Que senti o cor Já perdí, já pegou na voz Hoje sou linda, vou De que besar, minha musa Contigo, quer dançar Que te dá, que achas que há muito guia, sei lá Só sei que desta ronda Quero dançar contigo em Oscar Eu quero me perder no cheiro do teu batom Eu quero só táxado Eu quero só dançar Eu quero só bem Oscar Eu quero só te dar, que te dá, que te dá, que te dá Eu quero só te dar, que te dá, que te dá, que te dá Eu quero só te dar, que te dá, que te dá, que te dá, que te dá Eu quero só te dar, que te dá, que te dá, que te dá Eu quero só te dar, que te dá, que te dá, que te dá, que te dá, que te dá Eu quero só te dar, que te dá, que te dá, que te dá, que te dá, que te dá Eu quero só te dar, que te dá, 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 que